Oi, pessoal Maravigold, tudo bem com vocês? Gente, mais um vídeo da Maratona dos Youtubers de Sucesso Já dá um like, se inscreve aí no canal para ajudar o canal a crescer E no final do vídeo, acompanha aí na descrição O contato de todos os Youtubers de Sucesso, tá? Tem gente nova entrando, então espero muito que vocês gostem aí da nossa Maratona de Vídeos A gente vai estar mostrando produtos da Tapoer, claro, obviamente E dessa vez é o nosso queridinho Speed Chef Gente, eu trouxe uma receita que eu já fiz aqui no canal Mas eu fiz questão de trazê-la de volta porque é uma receita muito coringa Uma receita que vocês vão estar usando em várias ocasiões, tá? Então, é o chantilly, tá bom? Então, olha só, gente É muito difícil, tá? É um pote de nata, bem gelado E três colheres de leite condensado Só Então, bora, bora fazer A Elma, Elma, espero muito que tu goste da minha receita E logo, logo já vou te chamar, tá? Netinha, beijo pra ti, amiga Porque o requeijão deve ter ficado uma delícia Gente, vamos lá Uma nata, tá? Ó Um pote de nata É isso mesmo, tá? Um pote de nata O que mais? O que mais, Maravigoso? Três colheres de leite condensado, tá? Ó Bem generosas, tá bom? Uma Duas Três Eu meço assim, gente, ó Bem generosa O leite condensado Três colheres de leite condensado E só Aí o que que tu vai fazer a mágica? Vai colocar aqui no speed chef E vai Ó Olha o meu gozo, ó Vai bater o teu chantilly Tá? E vai bater até o ponto de chantilly Se tu bater demais Ele vai ficar como É... Manteiga, tá, gente? Tem que bater Tem que sentir Que quando ele começar a pesar Ele vai tá pronto Mais um pouquinho Bora! Gente Batedeira, batedeira Tapoeira, tapoeira Pote a pote Tapoeira, tapoeira Olha aqui Já tá no ponto Mais um pouquinho Eu gosto dele mais Mais durinho, tá? Ó Pronto! Olha que delícia, gente O chantilly cremoso Olha aqui Olha que delícia Viram? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar esse chantilly Aqui no nosso jeitoso, tá? Deixa eu colocar aqui do ladinho Olha isso, gente Que delícia! Vou colocar no jeitoso O chantilly Viram como é fácil? É muito fácil Ó Colocar o chantilly É nesse ponto mesmo, tá? Ó Tu pode guardar esse chantilly No... No congelador E usando Eu uso muito No café, tá? Então é assim que eu vou usar aqui Pra vocês Verem Olha, gente Ó Tá? Chantilly perfeito Quantos segundos eu levei pra fazer isso? Rapidinho, né? Speed Chef Da Tapoeira Dá essa facilidade pra gente E aí eu uso o meu chantilly E aí eu uso o meu chantilly Com café Porque a gente toma muito café aqui Ó Vou colocar aqui No meu cafezinho Que eu passei agora Uma colher de chantilly É isso, gente Uma colher de chantilly Bem gostosa No café E eu vou tá Passando a bola pra Elma Elma O que que tu fez aí No nosso Speed Chef? Hein? Hum Gente, realmente Não tem erro, tá? Não tem como errar essa receita Espero muito que vocês tenham gostado Acompanhe aí nas redes sociais Os youtubers de sucesso A gente tá aí, ó Pessoal guerreiro Pessoal que se uniu Minha equipe do bem Que se uniu Pra tá falando de Tapoeira Pra vocês Pra vocês, tá? Então Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Vou mostrar aí de pertinho pra vocês, tá? Ó O chantilly Olha isso Maravigoldes Viu? Beijo Beijo Tchau Tchau, Maravigoldes Vai Elma daí